Você já foi pra alguma excursão escolar? Eu acho que sim! É uma das atividades mais divertidas dentro do ambiente escolar. Mas pra esse grupo de estudantes não deu muito certo. Por isso hoje, vocês verão o personagem de Rainbow Friends na vida real. Mas antes de começar o vídeo, eu vou fazer um jogo com vocês. Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 3 segundos, essa arema oferecendo a sua cama enquanto você estiver dormindo. Vamos lá? 3, 2, 1. Comenta aqui embaixo, hashtag coração, que eu vou estar dando coração em todos os comentários. Então, vamos pro vídeo. Eu tô ficando muito sozinho, acho que isso faz parte. Eu tô jogando FIFA o dia inteiro, jogo Alta Snider. Eu tô ligando pra nada, mano, essa porra é minha vida. Eu tô jogando o dia todo. Você já andou de barco? Passeio perfeito pra ser feito em regiões litorâneas no verão. Pode se transformar em uma casa de horror pra alguns. Pelo que parece, um monstro laranja de Rainbow Friends fora de seu local, mais especificamente uma caverna na praia na vida real. Vejam só. O grupo então resolve se aproximar pra ver o que era. O que você acha que é essa criatura? Conta pra mim nos comentários e fique até o final pra ver todos os monstros na vida real. Agora, se você é um ser que está viva no século XXI, provavelmente utiliza o Google como a principal ferramenta para pesquisa e pra qualquer coisa. Sendo assim, sabe que o Google possui todo tipo de informações, até mesmo as ruins. E foi o que o Mr. Hedgehog encontrou. Pois é, o youtuber americano conseguiu encontrar o esconderijo dos Rainbow Friends na vida real no Google Maps. Vejam só. E aí, o que você acha do esconderijo? Em terceiro lugar, temos um professor que, ao tentar marcar um passeio escolar para um parque via telefone, uma voz estranha o atendeu. De toda forma, ele ficou assustado. Por isso foi até o local verificar o que estava acontecendo. Porém, assim que chegou, foi surpreendido por inúmeros monstros dos Rainbow Friends. Como podem ver, ele não foi nem um pouco bem recepcionado. Antes de ver geleia, agora temos o vídeo que, bom, você ficará aterrorizado. Imagine se um belo dia de sol, em que você está dentro do mar com poucas ondas, quando algo estranho pega o seu pé. Pois é, encontrar um bicho azul muito parecido com o azul babão. Vejam só. A criatura foi apelidada por cientista pelo nome de Blue Goo. Vocês acham que ele parece com o azul babão? Em penúltimo, temos Geleia, que recriou inúmeros monstros de Rainbow Friends no Minecraft. Porém, para realizar esse desafio, ele teria que fazer algo quase que impossível, em que seria basicamente sobreviver às noites dos monstros. Vamos ver se ele vai sobreviver à noite do monstro verde. Abra a porta, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vou me esconder. Ele está vindo, ele vai abrir a porta e vai vir. Aqui tem um texto na parede dizendo... This is where they were actually made. Talvez vocês não tenham entendido, está dizendo... Aqui é realmente onde eles foram feitos. Nossa, eu estou num lugar totalmente diferente que eu não conhecia. O problema é que a caixa está lá embaixo, eu tenho que descobrir uma forma de chegar lá. Opa, o azulão, olha o azulão. Pelo menos eu não vi mais o verdão molenga. Nossa, olha quem está aqui. Ah, moleque. Que vai achando que vai me pegar, né? Não sou bobo nem nada. Pode passar aqui, irmão. Geleia. Infelizmente, não sobreviveu de qualquer forma. Ainda recriou o monstro verde. Vamos ver como ficou. Faltando uma caixa, véi. Eu escolhi o Enderman pra criar o verdão molenga, que eu acho que vai ficar perfeito. Agora eu preciso fazer umas alterações na forma dele. Eu coloquei os bracinhos dele um pouquinho mais pra frente. Puxei os olhos pro lado, igual os olhos dele. E agora eu vou escolher um verde bem verdão aqui. E começar a pintar o verdão molenga. Pintar aqui nas costas, os bracinhos. E presta muita atenção que agora a gente vai ver o verdão molenga no Minecraft. Mano, o que que é isso? Caraca, parece que o olho dele ficou aqui no braço. Então, sei lá, ficou parecendo um relógio do Ben 10. Nada a ver, né? Bora sobreviver a mais uma noite aqui no Rainbow Friends. Na terceira noite, a gente precisa coletar 14 fusíveis pra consertar a máquina de um cara. Também misterioso. Só que enquanto a gente faz isso, tem 3 monstros tentando nos pegar. Talvez eu tenha usado Robux pra voltar pro jogo. E agora, carinha? 7, 3, 1... Somos só eu e você. Essa noite é a última noite. Depois de consertar a minha máquina, eu vou te mostrar o porquê você está aqui. Já consegui 2 fusíveis, 3 fusíveis e a gente tem que encontrar 14. Mas não é só encontrar, tem que levar lá naquele lugar. Ai, meu Deus. O Verdão Molenga tá ali, véi. Eita! Nesse momento, algo muito ruim aconteceu. Meu único amigo foi encontrado. Ou seja, só tem eu pra coletar todos os fusíveis da partida e sobreviver aos 3 monstros. Eu tô muito ferrado. Alguém esqueceu de alimentar o laranja. Calma. O que seria isso? É a cauda do laranja, mano. Eu não posso encostar nela. Tá, eu já encontrei vários fusíveis. Ai, meu Deus. Eu quero sobreviver a pelo menos a última noite. Ah! Corre! Que susto que eu levei, mano! Vou ter que me esconder. Ai, o Verdão tá ali. Ele não pode me ver. Ele não pode me ver. Perfeito, ele não me viu. Mano, por incrível que pareça, dá muito medo esse jogo. Eu tô com medo de Roblox, véi. Aqui parece Minecraft, olha que legal. Eu tô com muito medo, porque... Opa, o que foi isso? Ai, o laranja tá passando aqui, véi. Acho que ele deve estar vindo pra cá. Ai, ele tá em cima de mim. Não, não, acho que eu não posso tocar ali. Ah! Não! Não! Gostou do monstro de geleia? Não. Gostei. Por último, temos um vídeo do monstro verde na vida real. Antes do próprio jogo ser criado, um vídeo de uma criatura desconhecida verde com língua grande viralizou na internet. Vejam só e tirem suas próprias conclusões. Música Qual o seu monstro preferido de Rainbow Friends? Conta pra mim nos comentários e não esqueça de ver esse vídeo aí que tá na tela final. Mais um vídeo de volta finalizado. I'm not a rapper. Música